Ok, ok, Cauã Reymond foi pra cama com outro homem e o TV Fama tem flaga, tem flaga aí, ô Bruno, tem? Tem cena do filme? É um filme que ele fez com outro ator famoso e eles foram pra cama, ficaram pelados da cama. Essa o Brasil quer ver. Um dos astros do filme Piedade, em lançamento no Festival do Rio 2019, Cauã Reymond chegou muito bem acompanhado no evento. Com o perdão de Mariana Goldfarb, mas estamos falando sobre a estatueta de ouro que o ator segurava em suas mãos e com o sorrisão estampado no rosto. Pessoal do TV Fama, olha essa noite no Rio de Janeiro, Piedade no Festival do Rio chegou e você já chegou com o troféu em mão? Não, na verdade eu recebi o troféu porque eu ganhei o troféu no Festival de Brasília e eu não tava lá, não tava presente e o Claudio, o Claudio Assis, o diretor, trouxe o troféu e falou que ia me entregar hoje, antes da sessão e eu fiquei super emocionado de ganhar um prêmio no meio de um elenco tão gigantesco com Fernandona como mãe, então eu tô bem feliz. E aí muita gente comenta sobre esse filme a relação do teu personagem com a do Matheus e o Matheus disse que você tem pegada. Falou? Ele também tem. Tô brincando, eu acho, eu entendo super a curiosidade de todo mundo, mas eu acho que no momento que a gente tá falando de igualdade, que a gente tá falando de várias formas de sexualidade, que a gente tá no meio do empoderamento feminino, com muita coisa bacana acontecendo, coisas importantes, eu acho às vezes até bobo isso, porque eu encaro essa cena da mesma forma como eu encaro uma cena com uma atriz, com um ator, eu não vejo diferença e é claro, brincadeira, a cena é quem?